Aplausos 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 Não importa o meu amor, mas eu sou o meu amor Tento obedecer, não vou dar pra trás Sigo meu dever, não respondo mais Mas não onde eu vou, não sei Diz pra onde eu sei Posso viver a vida do mundo então Meu Deus me engana essa tal missão Mas não sei clamar o meu coração Não sabe se incompar o meu coração Por mais eu não gasto Eu não sei rua em perto Eu não sei Nem ação É que eu sou Eu não sei Eu não sei Mas não sei É uma nova vez que eu vou se divertir Eu vou se divertir Deixo que eu vou... Eu vou se divertir Eu vou se divertir Eu vou se divertir Obrigado.